Muito bem, meus caros, hoje vamos falar um pouco sobre o pacote anticrime do Sérgio Moro. Olha, não é novidade pra ninguém que a criminalidade aqui no Brasil perdeu completamente seus freios e que são muitas as narrativas que afirmam causas e soluções pra esse problema. Então você tem a direita propondo um porte de armas, você tem a esquerda dizendo que é necessário respeitar os direitos humanos e quando a gente vai ver, esse tal de direitos humanos virou um bordel, né? Quer dizer, qualquer coisa agora representa uma desculpa, uma justificação pra se validar direitos humanos pra aquele que é o agressor e não a vítima. Se esquece da vítima e pensa só no agressor. Bom, foi exatamente por isso que o Sérgio Moro foi escolhido aí ministro da Justiça pelo governo do Bolsonaro. Quer dizer, não foi só pela carreira que ele tem aí como juiz criminal lá de Curitiba. Inclusive, como todo mundo sabe, sentenciou muitos corruptos à prisão, inclusive o próprio Lula. Mas foi também porque ele se propôs, já há bastante tempo, muito antes de ser ministro da Justiça, a combater a corrupção. E hoje, à frente do Ministério da Justiça, ele mesmo, pelas próprias palavras que saem da boca dele, ele se propôs a combater três vertentes de crimes que existem no Brasil. Olha só. Criminalidade violenta, criminalidade organizada e crime de corrupção. Isso tem que ser combatido. E é isso que existe no país. E não adianta você se dizer especialista sem considerar essa obviedade. Porque a ideia de que os especialistas estão divididos entre uma ideia e outra ideia. Será mesmo, cara? Será mesmo que estão divididos? Quer dizer, é possível de fato que estejam divididos. Mas estão divididos porque eles defendem uma prévia narrativa que não faz jus à realidade, infelizmente. Porque quando você olha para a realidade, você está olhando para 60 mil homicídios por ano aqui no Brasil. Quer dizer, a gente está vivendo uma guerra civil, praticamente, pelo menos no que se refere aos números. Bom, o pacote do Sérgio Moro, então, ele procura atender mais à necessidade da população do que esse discurso de direitos humanos. E é isso que a população pede, é isso que o cidadão brasileiro que procura viver uma vida pacífica, trabalhar e pagar suas contas, deseja. Porque ninguém aguenta mais esse tipo de violência. Porque a violência da corrupção também é uma grande violência. Obviamente, esse discurso de imposto é roubo pode ser muito mais bem detalhado aí. Não necessariamente imposto seja roubo do ponto de vista jurídico. Eu, por exemplo, admito isso. Agora, na prática, tem sido abusivo o uso dos impostos de maneira totalmente, não vou dizer nem só incompetente, mas também com uma má intenção. Principalmente no que se refere a enriquecimento ilícito, mas também no que se refere ao uso do dinheiro público para favorecer determinada narrativa, determinada agenda, determinada ideologia. Isso aí não tem como aceitar mais, não tem como engolir mais. E aí, quando você fala de crime organizado, eu já falei aqui antes, em outros vídeos, mais de 70 facções no Brasil de poder paralelo, crime organizado. A gente tem que combater isso, inevitavelmente. E crime violento, que está vinculado a essas duas outras vertentes, são aleatórios. Mas aí, você tem desde crime passional a crimes vinculados a essas facções. Bom, mais do que isso, então, o Moro, ele se mostra extremamente técnico nos pontos que ele aborda nesse projeto. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês lerem. Porque ele foi juiz da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, então ele, obviamente, está inteirado desse processo no que se refere ao seu aspecto legal. Bom, a gente pode, então, delimitar aqui algumas dessas medidas, como, por exemplo, a lei que se aplica à legítima defesa. Porque antes, só para vocês terem uma ideia, se prescrevia, pelo mero reconhecimento dos excessos de quem se defendeu de um crime, sempre o excesso. E aí, qualquer pessoa que usasse de legítima defesa poderia, dependendo da ocorrência ali, ser ele mesmo criminalizado, cara. Só que, mediante essa nova prerrogativa, o meliante não terá mais os seus direitos de vítima. Vamos colocar direitos aqui, entre aspas. É claro que a pessoa que está sendo acusada de alguma coisa, ela tem os seus direitos de defesa. Isso aí ninguém está negando, óbvio. Mas não vai ser mais preservado do ponto de vista de um discurso demagógico de direitos humanos. Mas, basicamente, essa é a proposta aí do Moro, né? Quer dizer, e também o policial, ele vai ter mais liberdade em casos de iminente violência. Até vinculado àquele discurso do Bolsonaro na campanha, que é o excludente de ilicitude. Na medida que o policial tem a liberdade de agir, diante, veja, destaco aqui, iminente violência, ele pode, sim, então, se precaver e não esperar que o bandido venha a metralhar-o, né? Para que ele possa, enfim, se defender. Bom, a gente tem que se alientar aqui. Isso não implica deixar de rever excessos de legítima defesa ou de ações policiais abusivas, beleza? Está destacado aqui? Isso foi dito lá pelo Sérgio Moro. Mas uma maior flexibilização em vista de privilegiar a concreção de cada caso. O juiz, num julgamento, ele vai poder se valer com maior eficiência, segundo diz o próprio Sérgio Moro, do conceito jurídico de indeterminados. Quer dizer, não é porque a avaliação é subjetiva que nela não esteja contido os parâmetros para a verificação, considerando os entornos que envolvem cada caso. Então, isso tudo vai ser verificado, obviamente, pelo juiz, diante de uma determinada situação que venha a ser julgada, tá? Outra proposta é que, na medida em que um crime for enquadrado em flagrante, o agressor pode ser julgado diretamente pelo Ministério Público, aliviando aí a demanda nos tribunais e agilizando os processos mais auto-evidentes. Mas, pelo que eu entendi, embora isso seja se imposto no projeto, me parece que a coisa ainda tem que passar pelo crivo do judiciário. Mas, enfim, fiquem abertos a essa questão. Agora, um ponto que eu achei interessante é que a gente vai ter um endurecimento do cumprimento da pena de crimes graves. Isso aí é fundamental, cara. E esses crimes relativos, obviamente, aos criminosos com alto potencial ofensivo. Não é ladrão de galinha, não, tá? Deixando claro escrito pra você. Principalmente nos casos de reincidência e resistência à prisão. O cara resistiu à prisão? Então, filho, sinto muito. Se ele está resistindo à prisão, obviamente, ele está atirando em policial, ele está fazendo refém e por aí vai. Obviamente que a sentença dele tem que ser agravada. Além disso, caso se comprove que o meliante faça parte de alguma organização criminosa, este será submetido a um regime fechado. Ou poderá ser submetido a um regime fechado, pelo que eu entendi. E há, de fato, aí uma intenção também desse projeto que perpassa a ideia do uso de delações relativas a essas facções. Então, a ideia também é, uma vez que esse cara tenha vínculo com alguma facção, estando ali dentro, ele possa fazer delações. em vista dessas delações, haver aí um processo de ação de inteligência policial mais eficaz. Certo? Também vai ter uma coisa aí que eu vi ele falando, tá aí no projeto também, é operações especiais com policiais disfarçados em vista de mapeações criminosas de alta periculosidade. Então, isso eu achei bem interessante, né? Ele até citou ali alguns filmes de Hollywood que dão essa ideia. Outro fator a se destacar é a obrigatoriedade e agilidade de prisões em segunda instância, acabando com o abuso de recursos e mais recursos, que por larga margem interpretativa, tinham por conveniência evitar o cumprimento da lei. Então, um destaque aqui foi dado na proposta, inclusive até do aumento de pena para crimes com arma de fogo, porque hoje, por decreto, e todo mundo já está sabendo disso, se tem um direito de posse de arma muito mais alargado do que era antes, então, inclusive, para se defender, só que aqui, que é posse de arma, tá? Não é porte de arma. Então, nesse sentido, o que o Moro propõe é que não haja abuso pelo fato de alguém ter posse de arma. Então, o que ele está fazendo aqui? Endurecendo e aumentando a pena para crimes nesse quesito, certo? Foi proposto ainda a criminalização de ilícitos, que é um ponto que eu achei interessante, para o de caixa dois, mas, para quem não sabe, o Flávio Bolsonaro tem sido acusado nesse sentido, eu acho difícil alguém não saber disso, mas tudo bem, a esquerda faz questão de lembrar. E, de certo modo, eles estão certos. Se o cara está envolvido, tem que ser investigado. Mas o caixa dois são práticas financeiras ilegais. Basicamente é isso. Bom, inicialmente, esse projeto do Moro de criminalizar ilícitos não é uma coisa ruim, todo mundo sabe que é necessário fazê-lo. Porém, para alguns críticos, parece que a coisa abre um precedente aí, porque não é retroativa. Então, o que nós vamos fazer com aqueles que já fizeram caixa dois, mas que não estarão debaixo dessa criminalização? Bom, o Sérgio Moro, em resposta a essa indagação, ele demonstrou um respeito, inclusive pelo senso de proporcionalidade jurídica, onde o peso da lei se dá de acordo com a gravidade o tipo de corruptela, perfeito? Bom, mas para quem espera um processo retroativo na incidência de crime de corrupção, ele esclarece que não será bem assim. Isso aí está na entrevista, na fala dele, no Congresso, e também em resposta à mídia. Ou seja, ele disse que um novo artigo, como proposto nesse pacote anticrime, ele não revoga o antigo, mas apenas soma-se a esse. Isso implica, basicamente, em dizer que não vai haver retroatividade com base nesse pacote. Mas que os atuais processos, eles continuam enquadrados naquele artigo, que é o artigo 350, que é anterior a essa nova proposta. Então, para quem já cometeu o crime de caixa dois e está sendo investigado e vai ser culpado, ele estará debaixo dessa legislação. Para quem cometer após a aprovação do projeto, será de acordo com a nova proposta, criminalizada. Bom, diante de tudo isso, inclusive pela mídia, eles questionaram bastante essa questão, eles questionaram bastante esse ponto, surge a inevitável dúvida da viabilidade dos atuais presídios em comportar um maior volume de presos, como a gente poderia supor inicialmente. O ministro, porém, ele responde com ênfase, deflagrando a necessidade de projetos para novos presídios e também a retomada daqueles que estão praticamente nas mãos de bandidos ou de uma má organização. O que significa propostas de cunho executivo, isso são as palavras dele mesmo, além daquelas que estão sendo tomadas em caráter legislativo. O Moro também disse contar com a possibilidade do efeito preventivo que pode, de fato, reduzir crimes de menor porte, refletindo assim na demanda de superpopulação carcerária. Isso significa que se o projeto realmente for aprovado e isso repercutir na sociedade em vista de minimizar a ação, sendo um processo preventivo, de ações de crimes, de pequeno porte, até de maior alcance, isso, inevitavelmente, em vez de aumentar a população carcerária, vai diminuir. Pode ser a longo prazo, mas, enfim, a gente tem que olhar a longo prazo também. E o que eu posso dizer sobre isso é a gente tem que esperar para ver. Eu espero que seja realmente aprovado. Alguma coisa tem que ser feita. Não adianta a gente ficar só com os discursos da esquerda, de direitos humanos, e blá, 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 e não sei o quê, e debatizinho, retórica. Tudo isso não vai funcionar na realidade contra a criminalidade. Os crimes estão acontecendo, as pessoas estão morrendo, e todo mundo está morrendo. Não é só grupos isolados que estão morrendo, porque um fala que é feminicídio, o outro fala que é pessoas do LGBT, outros falam que é infanticídio. Mas, espera aí, todo mundo está morrendo, vocês não estão percebendo isso? Então, há necessidade de se fazer alguma coisa. Então, acho que esse projeto é muito bem-vindo, e espero que, na medida do possível, se precisar haver algum reparo ali, alguma especificação, algum artigo, que seja feito. Mas que, a intenção de valorar mais a população, mais a vítima, do que o agressor, isso tem que ser posto ali como prioridade. Senão, a gente vai continuar tendo aí, todo ano, mais de 60 mil mortes, o que é uma coisa assim inaceitável. é isso que eu acho, até aqui, eu apoio esse projeto. E aí, eu apoio esse projeto. eu apoio esse projeto. eu apoio esse projeto.